Tá mandando de novo. Ei, Paulo, cola pra roda. Paulo, o quê? E aí, tio? E aí, Maurinho, vai pra trás. Tá guardado, hein? Vai, você tem o sol com a cola. Vai, você tem o sol com a cola. Vai, você tem a barra do círculo. Vai, você tem o sol. Vai, viu? Vai, você tem o sol. 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 E aí, quebrado! Sem maldade! Aê! Esse double-tree vai sem morto, sem maldade! E aí, calma! Sem maldade! Pode correr mesmo pra cá, pode correr! O apolo começa, o palco é o segundo, o maxi finaliza! Esse double-tree vai sem morto, vamos dar atenção, vamos jogar vai pra batalha! E quem quer batalha boa, grita o quê? Sangue! E aí, família! Vamos dar vibe com o balutinho! Isso é troca de energia, certo? Não adianta você se pegar numa boa, assim você joga vai bem fraco! É geral, é! Vamos jogar vai pra batalha! Oh! 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 Puxa aí, cara! Aê! 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 Não pode ter clichê! Não pode ter clichê! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Não pode ter clichê! Não pode ter clichê! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Oh! 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 Oh Que é o Maxito e o Falc, hoje eu vou te matar com a pau que já tá carregada Maluco, cê não entende nada, porque de fazer pintalho perdeu o frio na barriga Eu tinha saudade quando tinha sanguinosóio pra fazer o demício a cor dessa boca cheia de formiga Cala a boca, essa boca você cala, por isso que você é otário e aqui só dá pala Afinal meu mano, você tá nesse chivete desde a teto, só que agora mano, o Falc que te empala Você falou que você tá na mala, só que você tá ligado, agora você se cala O seu pente pode tá carregando ó, só que é pente, e agora nessa sua cara eu que dou um sapa Você fala que vai atirar, pôr na palco, irmão, pode pá Só que você tá ligado, sou leão e terra de Simba, Scar nunca reinará Você tá ligado, até porque é pra tudo improvisado, mano Tô ensinando como você faz, que o Patrícia fez essa Só que eu sou filho do Mufada, rima no meu mano, você não entendeu que você toma tapa Porque cê se fudeu, você é o superman, filho do Mufada, eu sou o copa, só e só me ganha com capa Tio, sai da minha frente, cê é um otário, cê não entendeu, mano, o que agora nós já te mula Falou de carro antigo, no caso é a Brasília, a amarela, perdida, a marola, a árago igual a marula Cala a boca, eu te jogo na brasa, afinal mano, você rimando, nunca é em casa Você volta para casa, eu tô tipo racionais, a gente chora e nem é pela morte do Mufada Cê sabe que é verdade isso, tá aqui meu mano, rimando, agora você vai se perder Agora mano, aqui não tem roubo Roda se você, Roda se você, mano, vai tomar no seu fim Cê tá ligado, você é um moleque Capa, é só capacete free fire Capa, no rap, é PEC Então, eu inverti, cê tá ligado, eu faço bris Até porque mano, eu venho e coitei na giz É Só isso, aí, aí Cê lembra do que aconteceu no filme do Rei Leão? Você fez uma coisa fita, por isso que sua casa cai Tem ela lá de Franco da Rocha, ele falou, não cola onde é a Dona Letty Você vem de novo, eu mereço seu pai Por isso, você tá morrendo Você é um comédia, não tá invertendo Os placarinhos, você vai vendo, sua bolo vai matando sua pessoa Agora cê tá ligado, se você tá se fudendo Só que você tá ligado, agora você é zoado Por isso que você falou que o destino isso é incerto Afinal, meu mano, esses dois arrombados Agora eu mando direto pro deserto Não é que ele é meu pai, só porque ele me fez Só que cê tá ligado, você volta pro deserto Não é porque ele é meu pai, que ele me fez Que todas as vezes o que fala pra mim pode ser o certo Pode ser o certo, só de paz Eu sou seu pai, mano, eu te ensinei Só que se eu fosse o simbano, iria cantar rap Ia cantar, eu quero ser um rei Só que você nunca pega Tá ligado, mano, porque eu vou lá para a Noruega É, bebe a marula, hein, foi tudo de marola Cê tá ligado, seu rap é brega Bão, 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 bão Barulho pro Davaldri, familiar Botação rápida de quem começou para quem terminou Barulho para Apolo Bão Barulho para Apolo Bão Barulho para Maxito Bão Maxito tá par, vamos ver quem tá passando Barulho para Apolo Bão Barulho para Apolo Bão Apolo certo, Apolo, contra Maxito Barulho para Apolo, que aí família? Caralho, os caras não querem se deixar ação não Fica com o trotinho dele aí, vem na batalha dele Barulho 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 Começa, Maxito, começa? É, isso aí é um topotril normal na Batalha da Leste ou em Santa Cruz, só um convite Certo? Certo Aê família, o Maxito começa, o Apolo tá na resposta Quem quer batalha do Agri, do quê? Jogê Vamos jogar vai com os MC Hoje eu tô na paz igual Mahatma Gandhi, o que vocês querem ver? Sangue Jogê Aplausa Caraca Aplausa Caramba Mara Caramba 엄마 Juiz 키 pwn É Al的 Ei, pwn Então não vai ser o do 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 ido Somos MC pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Que ele flow, que ele flow Que ele free, que ele free Só que eu tô do Santa Cruz, eu não show Então eu sou free MC Cê não pegou, mano, fique com MC Só que agora cê sabe que eu só venho aqui Não vou recritir Cê fala de Lufasa Meu irmão, olha a sua categoria Só que eu tô na Argentina Coen nos ares, então não fazia Aí, cê não pegou? Até não, até porque Cê é cuzão, cê sabe, mano, que rap não é brinquedo Então tô no momento sério em ação Demorou seu flow MC, mano Sua rima não é intuitiva Cê quer falar mesmo dos caras do Santa Cruz Eu vou quebrar a canela, fila na do Anderson Silva Mano, rimando comigo, cê não entende Agora nada você arruma Por isso que com a Paula agora cê se rende Vai vendo que, mano, aqui você se acostuma Cala a boca, rimando comigo, tá ligado que agora Eu vou batendo e aquece esse desespero Porque cê falou de Buenos Aires, Benoeros é MC Cê é Bill Eagle, Corey Taylor Cala a sua boca e espera a minha vez Sabe por que, mano, que mano cê é um arrombado Porque o Corey Taylor é do Jimmy Knott Só que vou ter rimando que há uns c*** amascarado Não é canela, fila Calma, mano, a verdade não recua É porque eu sou banca da calçada Durmo do fusão e acorde na perua Mano, cê tá ligado, eu sou quem pega Até porque, mano, eu sou fera É, eu tô pique fera Foda-se, não cê não Cala a boca que você errou na rima Cê também errou no acontecimento Que banca da calçada nada, camarada O máximo que cê é da banca De dentro do cimento O áudio eu vou enterrar Mano, cê sabe que agora Sua mente vai ferrar Porque você é um lixo Cê sabe que aqui nesse pretalho Cê não faz esse capricho E não vai prosperar Pode paca na sua boca Mano, na sintonia Eu posso ser do bonde do cimento Se eu não existisse Você não pisaria Mano, cê tá ligado até porque Mano, eu vou te explicar Fizendo tudo pros moleque Pro tua Faço arrogância Cê não vai voar Eu não vou voar com a minha arrogância Nessa intensa Mas vai ver não que pra mim cê é um animal Sabe por que você é do bonde do cimento Mas o que te passa É alga massa cerebral Maluco rimando comigo Agora cê não encaixa Bambando que acima Eu vou passar pelo plaques Sabe por que Sua surdo é quem trata pro cimento Sua ideologia é de pau Marx É isso, o barulho é esse Barulho pros MC e cimento aí, quebrada Sem maldade Oxi Barulho pros MC e cimento, família Vamo pra votação de quem começou Barulho para quem tem melhor Barulho para Maxito Uou! Parando para o Apolo! Uou! É nóis, rapaziada. Se a sua ação mesmo, o seu garoto já tem que sair, tá ligado, então... Fala pra cá, Júlio, é lá de cruz! Tá ligado!